Nessa lista do módulo 6 e o último desse curso, a gente vai explorar um pouco das arquiteturas LSTM e GRU. Para esse exercício, para explorar essas arquiteturas, a gente vai revisitar o mesmo exercício que a gente já tinha feito no módulo de embeddings, em que a gente já tinha construído para vocês a arquitetura da rede, vocês só tinham que definir o embedding e a tokenização, agora a gente vai definir tudo e a arquitetura que vocês vão construir, vocês vão explorar tanto as LSTM, as GRUs, as redes bidirecionais. E a ideia de revisitar esse exercício, que não vai ser a última vez que a gente vai revisitar esse problema de análise de sentimentos com esse dataset, é um pouco de ver no mesmo problema como que as nossas diferentes arquiteturas, como que as coisas que a gente vai aprendendo no longo do curso, como que eles afetam, se afetam a performance dos nossos modelos e entender melhor como essas decisões impactam o nosso resultado final. Então, o começo dessa lista é idêntico, é a mesma coisa, baixar os dados, mesmo subsite pequeno nos dados, pré-processar eles, tokenizar. E aí a gente tem que, a questão 3, é onde começa a mudar, vocês vão criar um modelo em que utiliza as camadas LSTM. A questão 4, vocês vão utilizar camadas GRU e na questão 5, vocês vão ter que utilizar camadas bidirecionais, vocês podem escolher se querem fazer LSTM, GRU ou os dois. E a gente colocou umas questões aqui também pra tentar guiar um pouco vocês em reflexões e ideias que vocês podem, né, de tentar comparar essas redes entre si e com a rede da lista 3. E a lista desse módulo é isso então, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto